Enquanto o Inter busca atacante, tem gente que pode ir embora. Dois jogadores podem romper ligação com o Inter na janela de transferências que começa agora em julho. Eu te falo quem são eles depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí meu povo, e aí? Tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. O assunto são dois jogadores que podem romper suas ligações com o Inter na próxima janela de transferências. Jogadores ofensivos do ataque. Fica aí tentando adivinhar quem é, enquanto você também pode se inscrever aqui no canal. Deixa o teu like, o teu comentário, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E também, muito importante, compartilhe este vídeo com todo mundo. Vamos lá então, para não perder tempo, te falar de dois jogadores que podem e devem. É uma tendência que eles rompam suas ligações ao Inter na próxima janela de transferências. O primeiro deles é Gustavo Maia. O ponteiro emprestado pelo Barcelona jogou menos de 10 jogos pelo Inter. Nesse ano ele praticamente não foi aproveitado. Com o Mano Menezes ele nem tem sido relacionado. E o desempenho dele nos treinamentos não agrada. Ele perde espaço a cada momento que passa, a cada atividade que ele tem com o grupo do Inter. Ele tem empréstimo em Porto Alegre até o fim do ano. Mas ele deve romper esta ligação agora na janela de julho para poder voltar para a Europa e tentar um empréstimo junto a outra equipe. Ele não vai ser aproveitado pelo Barcelona. Ele só jogou no time B do Barça. E ele deve ser aproveitado em outra equipe fora do Brasil. Existe a possibilidade de empréstimo no mercado nacional. O Inter está disposto a romper essa ligação para que ele decida junto com o seu empresário e com o Barcelona o seu próximo destino. Outro jogador que pode romper com o Inter, este vem jogando, é o Wesley Moraes. O centroavante não tem gostado de ser uma opção pouco utilizada por Mano Menezes. Ele, inclusive, perdeu espaço para o Matheus Cadorini. O Cadorini começou o último jogo e o Wesley entrou apenas nos minutos finais. Ainda que ele e seu empresário falem em investir no Inter, em querer ficar, em querer recuperar espaço, a verdade é que eles já pensam, já cogitam, já consideram a possibilidade de aguardar a abertura da janela para que ele seja transferido. Ele não voltaria para o Aston Villa, não está nos planos do clube inglês com o qual ele tem contrato. O vínculo por empréstimo com o Inter vai apenas até o fim desse ano. Ele romperia essa ligação para buscar um novo empréstimo num clube em que ele atue regularmente. O Wesley fez apenas dois gols e tem menos de 20 jogos pelo Inter. As atuações dele não têm agradado tanto a comissão técnica que coloca ele atrás de vários jogadores na disputa por uma vaga no ataque. Então você pode esperar que o Inter vai agregar jogadores no ataque, vai contratar um atacante que está disposto a gastar para isso e também vai mudar algumas peças no setor ofensivo. O grupo é bastante grande e eu não tenho dúvida que as saídas, principalmente do Gustavo Maia, não vai influenciar tanto assim o número de oportunidades ou de opções que o Mano Menezes possa ter até o final do ano. Já o Wesley, evidentemente que para que ele seja liberado, alguma outra peça deve ser agregada ao elenco. O Thiago Galhardo segue sendo uma possibilidade, mas uma negociação de renovação vai ter que acontecer para que ele estique o período de ligação ao Inter. Hoje a ligação dele vai apenas até o fim do ano e ele volta a partir da reabertura da janela de transferências. E por falar em volta, daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau! E aí E aí E aí Tchau.